Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara, ação contra o câncer e hoje a gente veio num ambiente diferente falar também de um mês diferente. Nós vamos falar do Márcio Marinho, para isso eu estou com a doutora Denise Peixoto Guimarães, ela que é médica endoscopista do Hospital de Amor, endoscopista mesmo a pronúncia, né doutora? O que é Márcio Marinho? Durante o mês de março no mundo existia vários momentos de prevenção do câncer coloretal, é o mês da prevenção mundial do câncer coloretal. A gente sempre cita o outubro rosa como exemplo, e a gente já tem o novembro azul, e aí o março ficou como mês para chamar atenção para especificamente esse tipo de câncer. É, nós chegamos de uma ideia que é internacional, que é mundial, e trouxemos para cá, para o Brasil, especificamente no Hospital de Câncer de Barretos, no Hospital de Amor. E o que é câncer coloretal? O câncer coloretal é o câncer que compromete o trato digestivo, o intestino grosso e o reto. E como é que eu posso fazer prevenção de uma coisa que está tão assim longe do meu universo, né doutora? Todo mundo evidentemente tem esse organismo, mas quando a gente fala de câncer coloretal parece que está muito longe do meu universo, que é uma prevenção muito diferente, como é que é? O câncer coloretal é um dos cânceres mais preveníveis que existe. É mesmo? É, ele é porque a gente conhece muito bem a história, a evolução natural do câncer coloretal. Ele começa de lesões que são lesões que chamamos precursoras, ou seja, lesões pré-malignas, que a gente consegue detectar essas lesões e removê-las. No momento que a gente remove, a gente interrompe a progressão do câncer. E como é que a gente consegue detectar? Eu, cidadão comum, não estou falando de médico, eu como pessoa, como que eu consigo detectar? É assim, normalmente essas lesões precursoras, elas não são sintomáticas, ou seja, elas não se manifestam. Elas não têm sangramento, elas não têm dor. Então, para isso, a gente precisa fazer um rastreamento ativo. Então, essa é a ideia da prevenção. A gente conseguir rastrear as lesões que são ainda pré-malignas, ainda benignas, e poder removê-las e interromper a progressão ao câncer coloretal. E aí a gente consegue prevenir. Como que é feito esse rastreamento? Existem vários testes para o rastreamento, desde um teste simples de sangue oculto nas fezes, até mesmo a polonoscopia, com diferentes sensibilidades, diferentes possibilidades de detecção dessas lesões precursoras. Quem que é o público-alvo desse rastreamento? São as pessoas que têm risco de ter essas lesões, de ter esses pólipos no intestino, que são as lesões precursoras, que são as pessoas acima de 50 anos. Então, a partir de 50 anos, você tem um aumento muito grande da chance de ter essas lesões, de aparecimento dessas lesões. Tanto homens quanto mulheres? Sim, homens e mulheres. E aí, eu tenho, eu ainda não tenho, mas eu tenho mais de 50 anos. O que é que eu tenho que fazer para fazer parte dessa busca ativa? Aqui no hospital? Isso. Aqui no hospital, a gente tem um programa de rastreamento do câncer coloretal, com o teste de sangue oculto nas fezes. Então, é só vir aqui no hospital, no Instituto de Prevenção, e pedir falar que quer fazer o teste de sangue oculto nas fezes. Vai preencher um questionário para ver se preenche todos os critérios para ter o risco de ter essas lesões e poder participar do programa. E no momento que preenche esses critérios, a gente entrega um kit para coletar as fezes e depois é analisado pelo hospital mesmo. Isso, assim, basicamente só ter mais de 50 anos. Não precisa de nenhum outro pré-requisito. Para participar desse tipo de observação de prevenção. Tem que ser acima de 50 anos. O nosso programa, ele vai de 50 a 65 anos. Então, a gente limita essa faixa etária, de 50 a 65 anos. Não deve ter feito uma colonoscopia ou uma retossigmoidoscopia nos últimos 5 anos, antes de fazer esse teste. E não deve ter nem história de doença inflamatória intestinal, que é uma doença que quem tem sabe que tem e tem o maior risco de desenvolver o câncer. Então, esse teste não é o melhor teste. E também não deve ter tido pólipos prévios. Porque aí ele tem que fazer um outro exame. Agora, doutora, a gente está chamando a atenção num mês para um tipo de câncer que não é muito conhecido, não é muito falado ainda. Por isso que veio a campanha, né? Como é que a gente pode explicar para a população os sintomas desse tipo de câncer e o tratamento? É, esse câncer, apesar de não ser falado, ele é muito frequente no Brasil. Ele é o terceiro mais frequente nos homens e nas mulheres ele é o segundo mais frequente. Então, mesmo antes do colo de útero, ele é mais frequente que o colo de útero, o câncer de colo de útero. Então, é muito importante que a gente saiba, conheça, tenta fazer o rastreamento, né? A prevenção desse câncer ou então detectar precocemente. Por quê? Ele, durante essa fase precoce, ou mesmo nas fases pré-cancerosas, né, pré-malignas, eles não têm sintomas. Eles só vão desenvolver os sintomas quando ele já está muito avançado. E, muitas vezes, nesse momento, o tratamento não é eficaz, né? Nem a cirurgia, nem a... Muitas vezes tem que fazer tratamentos paliativos, ou seja, aquele tratamento que não vai levar à cura. Então, é muito importante que a gente consiga detectar ainda sem sintomas, né? Com sintomas, ele vai se manifestar normalmente com sangramento nas fezes, né? Com dor abdominal, um nódulo abdominal, uma massa abdominal, com emagrecimento ou com anemia. Tá. Doutora, se alguém já teve... Como a senhora diz, é um câncer muito mais comum do que as pessoas acreditam. Se alguém já teve na família, deve ficar mais atento? Tem alguma hereditariedade envolvida aí? Existe uma porcentagem do câncer coloretal que é hereditário. Assim, não é a maioria, é uma minoria. E que... E é importante a gente saber, se tem muitos casos na família, que também para escolher o teste que você vai fazer o rastreamento. Nem sempre quem tem história na família, o melhor teste é o sangue oculto nas fezes. Muitas vezes tem que fazer já a colonoscopia. Que é mais preventiva ainda. Isso, porque aí detecta, porque o risco é maior de ter as lesões, de ter os fólicos, quem tem história na família. Então, às vezes, o teste sangue oculto nas fezes não vai detectar precocemente. Então, tem que fazer a colonoscopia. Agora, nós estamos no mês em que se chama... O mês que a gente chama de Marinho, Março Marinho, em que se chama atenção para isso. Como é que o setor de prevenção do Hospital de Amor pretende fazer essa mobilização? Tem alguma ação prevista, alguma campanha prevista? A importância do Março Marinho não é só recrutar, convidar pessoas para fazer o teste, para rastreamento. Isso é um dos objetivos, mas também de educar e de passar as informações. Do que é o câncer coloretal, de como fazer a prevenção, qual é a alimentação, não fumar, não beber. O que a gente pode fazer para prevenir esse câncer? Então, existem várias formas de fazer essa atividade. Uma delas vai ser aulas. Então, no AME, a gente vai dar algumas palestras para explicar o que é o câncer coloretal, como se faz a prevenção. Para quem estiver lá no AME, por qualquer motivo. A gente vai estar dois dias no AME, duas tardes no AME, e vamos estar dando palestras. E quem quiser já pegar o teste, já pode preencher os critérios. Mas as palestras são para todo mundo. Para as crianças, para as pessoas que passaram da idade, para as pessoas que ainda vão chegar na idade de 50 anos. Então, a ideia é esclarecer o que é o câncer coloretal. O material coletado para fazer o teste são as fezes. Tem muito preconceito quando a gente fala isso? Fezes? É. Não sei. Tem preconceito? Tem alguma rejeição, digamos assim, da população? Quando você vai coletar as fezes? Tem as pessoas fazendo... Já estão habituadas com o exame de fezes. As pessoas já fazem o exame de fezes para outras coisas. Então, o exame de fezes é muito simples. Eu acho que o preconceito é menor, e o medo é menor do que fazer uma colonoscopia. Colonoscopia, as pessoas têm medo. É um teste que tem muito menos adesão das pessoas para fazer o rasteiramento do que o teste oculto nas fezes. A impressão é que gera um extremo desconforto a colonoscopia. Por isso, talvez as pessoas tenham tanto medo. Atualmente, não. Atualmente, a colonoscopia é feita sob sedação, então a pessoa dorme. Então, não tem desconforto. Tem várias formas de diminuir esse desconforto. As pessoas aqui saem sem dor, sem cólica. Mas o sangue oculto nas fezes é um teste simples. Você pode fazer em casa. Então, você coleta as fezes em casa e traz para fazer a análise. Agora, doutora, estilo de vida. Tem a ver também com esse tipo de câncer? Na hora de prevenir, sim. A gente tem alguns fatores de risco associados ao câncer coloretal. Por exemplo, o tabagismo. Mais uma vez, a gente volta. Ele está associado a vários outros e está associado ao câncer coloretal. Então, o ideal é não fumar. Então, não ter nunca fumado, mas se parar de fumar é importante. O etilí, beber álcool. Então, o álcool também está associado. As carnes vermelhas e processadas. Mesmo o churrasco, mas o salaminho. Os embutidos. Todos os embutidos estão associados, são carcinogênicos, como a gente fala. Estão associados ao câncer coloretal. É claro que vai depender da frequência. Então, a gente tem que reduzir. O tabagismo a gente tem que cortar. Eliminar da vida mesmo. E os demais fatores a gente tem que, pelo menos, reduzir bastante para diminuir a chance de ter o câncer coloretal. E aí a gente volta naquela velha receita. Frutas, verduras, legumes, alimentação fresca. Caminhar. Atividade física. Atividade física, não ficar sedentário. E a obesidade. A obesidade também está relacionada ao câncer coloretal. Então, a gente tem que tentar reduzir, tentar diminuir os fatores. Estilo de vida mesmo. É claro que a associação, a soma dos fatores vai aumentar a chance de ter o câncer coloretal. Apostar na qualidade de vida mesmo. Doutora, muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre toda a programação desse Março Marinho, pode acessar o site hospitaldeamor.com.br E lá tem as informações, inclusive, sobre a prevenção desse câncer coloretal. E se você quer acompanhar nossos programas, nos acompanhe também no YouTube. A rede YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube. Você vai lá, se inscreve e os nossos programas estão todos lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.